Tem uma passagem de um rabino chamado Rabino de Korsky, que ele fala sobre fish love, amor de peixe. Ele disse que um dia estava passando por uma cidade e vi um garoto comendo um peixe na beira do mar se deliciando. Garoto, por que você está comendo esse peixe? Ele disse, porque eu amo peixe. Ele disse, ah, você ama peixe. Então por amar o peixe, você tira ele da água, mata, ferve e come? Não me diga que você ama o peixe. Você ama o sabor que o peixe dá na sua boca. Então você ama a você mesmo, por isso você tira ele da água, mata, ferve e come. O fish love é o amor efêmero, é o amor que a gente está na sociedade hoje. O fermento vai casar com uma menina porque aquela menina, por que ela pode me prover? Por que ela pode dar a mim? E a menina vai casar com o fermento porque o que o fermento pode me dar? Isso é o amor de peixe, o que o outro pode me dar? E o verdadeiro amor é aquele amor que você quer melhorar o outro, quer melhorar a outra pessoa. Grande parte de nós, e estou falando de coisa interpessoal, joga isso para a tua vida agora. Daquilo que eu falei de jogo de soma zero. Todas as vezes que tu tenta se dar um prazer momentâneo, é amor de peixe teu contigo mesmo, pô. Teu contigo mesmo. Mas aí acabou a vida, pô. Acabou a vida não, agora vai começar a tua vida. Porque se tu é uma pessoa que vive, que não tem disciplina nesse caso, que vive a partir do teu humor, tu é escravo do teu estado de humor. Tem dia que tu vai treinar porque está alegre, tem dia que tu não vai porque está triste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teve um cara que chegou pra mim, ai, eu não gosto de comer frutas. Ó, um recado pra vocês que não gostam de comer frutas, um ótimo recado. Não precisa gostar, é só comer. Adulto, adultize-se. Hashtag vira adulto, pô. Pô, salada eu não gosto, mas eu como. Tem que comer a maior quantidade de fibras e nutrientes que vai ter na caceta da salada. Posso trocar a salada por suco verde? Pô, é uma opção. Pra quem realmente não consegue mastigar a salada. Pô, faz um suco, agora não pode coar, porque vai tirar as fibras tudinho. É uma merda tomar suco verde sem estar coado. Tem isso também, né? Pode botar molhinho? Cara, não é algo que vai fazer a diferença ao molhinho, pô. Tem alguém que tá gordo porque bota molhinho na salada? Eu acho que não. Não tem, brother. Não tem ninguém que tá gordo de arroz, feijão, frango e salada. É arroz, frango, feijão e salada e Big Mac pra cacete. Sacou a parada? Esse é o game que tem que entender. Então ninguém fica gordo de comidas saudáveis. Ninguém. Então se você começa, de início, comendo mais comidas saudáveis, por mais que você entre em superávit na alimentação, se dá um treino pancada, gera déficit. E você vai emagrecer. Entendeu? Você vai emagrecer. E vai comer menos, cara. A saciedade de comer comida, comida é muito diferente. É outro game. É outro game. Fica muito mais fácil de fazer as coisas.